O Vento O Vento toca o meu rosto Me lembrando que o tempo vai com ele Levando em suas asas os meus dias Nessa vida passageira Minhas certezas, meus conceitos, minhas virtudes, meus defeitos Nada pode detê-lo O tempo se vai, mas algo sempre guardarei O teu amor que um dia eu encontrei Os meus sonhos, o vento não pode levar A esperança encontrei no teu olhar Os meus sonhos, a areia não vai enterrar Porque a vida recebia eu te encontrar Nos teus braços não importa o tempo Só existe o momento de sonhar De sonhar E o medo que está sempre à porta Quando estou com você Ele não pode entrar O tempo se vai, mas algo sempre guardarei O teu amor que um dia eu encontrei Os meus sonhos, o vento não pode levar A esperança encontrei no teu olhar 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 A esperança encontrei no seu olhar Encontrei o teu olhar Os meus sonhos A areia não vai enterrar Porque a vida Encontrei o teu olhar Os meus sonhos O vento não pode levar A esperança Encontrei o teu olhar Os meus sonhos A areia não vai enterrar Porque a vida Recebi o teu olhar A areia não vai enterrar 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 O vento toca o meu rosto Me lembrando que o tempo vai com Ele Levando em suas asas os meus dias Nessa vida passageira Minhas certezas, meus conceitos, minhas virtudes, meus defeitos Nada pode detê-lo O tempo se vai, mas algo sempre guarda-lhe O teu amor que um dia eu encontrei Os meus sonhos o vento não podia levar A esperança encontrar o teu olhar Os meus sonhos a vida não vai enterrar Porque a vida recebeu te encontrar Nos teus braços não importa o tempo Só existe o momento de sonhar E o medo que está sempre à porta Quando estou com você Ele não pode entrar O tempo se vai, mas algo sempre guarda-lhe O tempo amor que um dia eu encontrei Os meus sonhos o vento não pode levar A esperança encontrar o teu olhar Os meus sonhos o vento não vai enterrar O que é o dia eu encontrei 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 Os meus sonhos o vento não vai entrar Os meus sonhos o vento não pode levar Por que a vida recebiu-te em um lugar Os meus sonhos, o vento não pode levar A esperança encontrei em um lugar Os meus sonhos, a reina vai enterrar Por que a vida recebiu-te em um lugar Os meus sonhos, o vento não pode levar Os meus sonhos, o vento não pode levar Os meus sonhos, o vento não pode levar Os meus sonhos, o vento não pode levar